Olá, eu sou o Dijayne da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Arceló, eu quero falar sobre as florestas. E para isso, eu vim até aqui a RPPN Monlevade, que é uma unidade de conservação protegida e conservada pela Arceló-Mittal. Essa é uma floresta que desempenha um papel muito importante em nossa comunidade. E é da floresta que eu quero falar mais hoje. As florestas têm uma grande importância em nossas vidas. E é nas florestas que nós temos um grande patrimônio natural, que conserva espécies da fauna e da flora. E tudo isso está relacionado em diversos fatores em nossas vidas. Principalmente das águas que chegam na cidade, que dependem das florestas. E são as florestas que podem nos ajudar a conter a velocidade dos efeitos das mudanças climáticas. Outro ponto importante que as florestas contribuem para nossas vidas é com a diminuição dos gases do efeito estufa. As florestas já cobriram boa parte do nosso planeta. Mas muitas áreas já foram destruídas e ainda são destruídas. E com isso, perdemos uma grande biodiversidade. Tanto animal quanto vegetal. E tudo faz parte da floresta. E essa diminuição das áreas de florestas tem causado diversos problemas ambientais. E estão chegando até as cidades. Com a falta de água, o ar mais poluído, a erosão do solo, a diminuição da qualidade do solo. A vida no solo tem diminuído cada vez mais. E isso tudo é pela falta de floresta. Nós nos distanciamos das florestas. E esse distanciamento tem nos trazido diversos problemas. E atualmente já podemos notar que esse distanciamento não foi bom. Precisamos aproximar as florestas. Porque elas desenvolvem diversas funções que aumentam a nossa qualidade de vida. Então essa data, o dia de proteção das florestas, é uma data muito importante. Para nos sensibilizar da importância das florestas. E a importância de aumentarmos a conservação das florestas e proteger o que ainda nos resta. E ir muito além. Recuperar, restaurar as áreas degradadas. E transformar de novo o planeta Terra em um planeta rico em florestas. Conservando e restaurando essas florestas é uma forma de garantir a vida no planeta. E não estou falando só de vida animal ou vegetal. Todos. Todos os seres vivos dependem das florestas. Atualmente já sabemos que as florestas podem trazer mais equilíbrio para os ambientes. Podemos notar nas cidades os problemas que já são acometidos pelos mosquitos. Isso é sinal de ambientes desequilibrados. Em uma floresta, quando o ambiente está bem equilibrado, raramente encontramos mosquitos. Manter as florestas perto pode nos causar diversos benefícios. A história nos mostra que ao longo do tempo, quando aumentava a derrubada da mata, os casos de malária aumentavam. Então quer dizer que uma floresta em pé pode contribuir com a diminuição da proliferação de doenças. Mas o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para conservar as florestas? Será que é só plantar árvore? Conservar um pedaço de floresta que você tem perto de casa? Não. Podemos ir muito além disso. Se tornarmos consumidores mais conscientes, podemos fazer muito pelo planeta. Podemos contribuir muito. Se tivermos hábitos mais saudáveis. Isso vai contribuir com a nossa saúde e com a saúde do planeta. E um deles é diminuir o consumo de carne. Para produzir carne, principalmente a carne bovina, precisa de grandes áreas serem desmatadas. Tanto para o gado pastar, quanto para produzir mais alimentos para os gados que estão em confinamento. Às vezes você não precisa de parar de comer carne. Mas pode comer carne alguns dias da semana. Ou ficar um dia sem comer carne. Muitas florestas serão preservadas apenas com esse ato. Sempre ao escolher um produto, observe, pesquise se esse produto reflete alguma ameaça para o meio animal ou vegetal. Sempre que possível, dê preferência aos produtos da região. E quanto mais natural possível. Na maioria deles, os que são produzidos na região da nossa cidade, eles vêm de produtores pequenos. Que não costumam usar tantos tipos de insumos químicos. E você pode ir além, pesquisar e descobrir produtores orgânicos. Produtores que trabalham com a regeneração do solo e com a conservação das florestas. Ao comprar produtos de limpeza, dê preferência aos produtos que não ameaçam a água e a vida na água. Se você tiver uma horta em casa e produzir uma diversidade de alimentos para a sua família nesse espaço, aí você contribui mais ainda. Porque você está produzindo um alimento mais saudável para a sua família e está evitando diversos outros problemas que são gerados durante a produção de alguns alimentos. Separar o seu lixo, encaminhar para o processo de reciclagem da cidade, economizar água, economizar energia. Tudo isso pode contribuir com a conservação das florestas e também com a questão financeira, fazendo com que você tenha uma grande economia. Essas dicas são muito comuns. Eu já falei para vocês em outras oficinas, mas são dicas que realmente podem causar um grande efeito na natureza. Porque às vezes é um fazendo, mas ele serve de exemplo para outros e em pouco tempo teremos muitas pessoas fazendo assim. Algumas dicas parecem boas. Eu vou dar uma dica que vai ajudar a conservar a natureza, que talvez vocês acham que não tem nada a ver, mas que tem a ver. Por exemplo, ser mais gentil no trânsito. O que isso tem a ver com a natureza? Tem muito. Se a gente seguir as regras do trânsito, as sinalizações, a gente evita acidentes com os humanos e também com os animais silvestres. Muitos animais morrem nas rodovias todos os anos por atropelamento. Porque às vezes os motoristas não seguem as sinalizações indicadas na pista. E essa perda da vida silvestre contribui também com a perda da diversidade da flora. Porque os animais e as plantas todos estão relacionados. Um depende do outro. E nós dependemos de toda essa harmonia da natureza funcionando. Do contrário, a nossa água pode vir a faltar, o ar pode ficar mais poluído e a vida no planeta ficar inviável. Já é hora de pensarmos mais nas proteções das florestas. Essa área que eu estou aqui é uma área de remanescente da Mata Atlântica. É uma das florestas mais ricas em biodiversidades que temos no planeta. Mas também uma das mais ameaçadas. E todas essas florestas de todos os biomas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, todos os biomas são de grande importância para nós. E essa data também é um dia de saudar a todos aqueles que dedicam o seu tempo e a sua vida à conservação e à restauração das florestas desse planeta. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!